Olá mais, eu sou o Senhor, tem profetas do Senhor nessa casa, meu Pai, tem adoradores nessa casa, olá mais, eu sou o Senhor, meu Pai, eu sinto a vida da sua vida aqui, eu nem minha saia, meu Pai, eu dou um sinal, meu Pai, que o Senhor está presente nessa casa, meu Pai, eu enche essa casa com teu Espírito agora, meu Pai, eu vou a casa com tua glória agora, meu Pai, eu sinto a vida, meu Pai, eu enche essa casa com teu Espírito agora, meu Pai, eu sinto a vida da sua vida, meu Pai, eu tô aqui no faro mais quando eu não sou o Senhor, meu Pai, eu sinto a vida da sua vida, meu Pai, eu vou a casa com tua glória agora, meu Pai, eu venho e depois há uma glória, eu sinto a vida dele é o Fortisbra Postal, o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL